Os rebeldes pró-russiana-Ucrânia oriental decretaram três dias de luto em homenagem ao líder militar Arseny Pavlov, mais conhecido pelo nome de guerra Motorola, assassinado domingo em Donetsk, reduto dos separatistas. Os rebeldes acusaram Kiev pela explosão de um engenho no elevador do prédio onde morava. A morte do líder rebelde de 33 anos foi amplamente divulgada pelos meios de comunicação estatais na Rússia. De momento estamos a realizar uma investigação que deve permitir descobrir não apenas quem ordenou o assassinato, e já temos uma pequena ideia, assim também como descobrir os restantes assassinatos. Arseny Pavlov ficou conhecido por participar em grandes batalhas contra as forças da Ucrânia no leste do país, em torno do aeroporto de Donetsk.